Carro da Stake F1 Team, Sebastian Vettel querendo a vaga na Mercedes e o problemão que o Christian Rohner está envolvido, ele diz que é inocente, mas temos novas informações sobre do que ele está sendo acusado. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com o carro da Stake F1 Team, conforme você vê nas imagens, bem diferente dos demais, um verdão para chamar a atenção de todo mundo, por mais também que tenha bastante parte preta ali do carbono exposto, o que nós sabemos que vai ser uma tendência, conforme já falei em outros vídeos. Num primeiro momento eu achei o carro horroroso, pode ser que eu mude de opinião quando ele for para a pista, tem carro que quando vai para a pista fica mais bonito, mas num primeiro momento eu achei horroroso, porém, devo dizer que é muito bom ter um carro colorido, um carro com uma cor chamativa, e não todo o carro escuro, que nem está sendo até agora, você tem uma Haas que está ficando bem escura, uma Williams que já está com o azul escuro e o preto, aí você tem a McLaren que também está com bastante preto, apesar de ter um laranjão também ali, e agora você tem a Stake que vai para um carro verdão, provavelmente a Mercedes vai vir preta, aí você já tem mais um carro escuro, então ter um carro assim com uma cor diferente acaba sendo bem legal. Esse provavelmente não é o carro oficial, então nem vou me dar o trabalho de ficar analisando o que mudou e o que não mudou, porque nós só vamos mesmo fazer isso quando começarem a sair as primeiras fotos e vídeos do Shakedown, do carro lá na pré-temporada, aí sim vai dar para a gente compreender e ver o que mudou em cada carro, qual que é a suspensão, o que mudou em termos de aerodinâmica, o que eles mudaram, o que eles melhoraram, então esse tipo de coisa vai ficar para somente quando fizerem as modificações na pista, quando a gente olhar na pista mesmo o carro, ok? Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, você gostou, não gostou, achou que poderia ter sido feito melhor com essa mesma paleta de cores, acredita que poderia ser um verde talvez menos chamativo, ou então todo verdão, sem as partes pretas, o que você acha? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Sebastian Vettel, isso porque até passei para vocês lá no Instagram, o pessoal que segue lá já viu essa notícia e eu fiquei devendo para vocês hoje mais cedo, que é o seguinte, Sebastian Vettel estaria interessado na vaga da Mercedes, essa notícia vem lá do Sport One, que na verdade não é o One que fala, né? Mas é lá da Alemanha, falando que o intuito do Sebastian Vettel é seguir os passos do Schumacher, então ele estaria interessado na vaga da Mercedes e o Toto Wolff falou, não tem muito tempo que ele chegou a bater um papo com o Vettel, mas não foi sobre pilotar pela Mercedes, só que claro, o cenário mudou, né? O cenário mudou porque o Hamilton anunciou a saída da Mercedes. Nesse caso, pode ser que o Vettel volte, se é que é verdade essa notícia, então trate como um rumor, assim como sempre avisamos para vocês, trate como um rumor, porque não devemos cravar que o Vettel necessariamente vai voltar ou ter interesse. Eu quero saber se você acha legal isso, se você acredita que o Vettel seria uma boa opção para a Mercedes, se você acha que ele faria essa diferença no desenvolvimento do carro, acredito que para desenvolvimento sim, mas você acredita que ele bateria de frente com o Russell? Ele ainda tem a velocidade? Você acha que o Vettel ainda, pelo que ele demonstrava ali no final da carreira, ele ainda tem essa gana, essa vontade? Você, no lugar do Toto Wolff, contrataria o Vettel? Diz aí nos comentários. Lembrando a vocês, temos a parceria com a Paddock BR, camisetas 100% algodão, tem a Instant Gaming para jogos e gift cards e tem os links da Amazon embaixo para você, inclusive um link geral. Agora, o caso grave aqui que a gente vai dar uma conversada que é o do Christian Horner e a gente está falando de coisa grave mesmo. Hoje mais cedo soltei o vídeo da Williams em que falava também dessa questão do Horner, em que ele estava sendo acusado de conduta inapropriada e a Red Bull então teria iniciado uma investigação interna para ver o que está rolando. Essa notícia, pouco depois, praticamente foi confirmada porque grandes repórteres, grandes pessoas que cobrem a Fórmula 1 começaram a falar do assunto, que está rolando isso mesmo, e inclusive os chefões da Red Bull estão envolvidos nisso. Eles que botaram essa investigação para rolar porque a acusação seria muito grave relacionada ao Christian Horner. Na matéria que eu vou deixar aí na descrição para vocês, já em português, para facilitar para vocês, fala que tem sido apurado todo um dossiê, pelo visto, com material incriminatório contra o Christian Horner e que está circulando na sede da Red Bull, na Áustria. A controvérsia continua sendo investigada e futuras medidas serão discutidas na Cúpula da Marca sob a liderança do diretor esportivo, que é Oliver, Oliver, não sei, Mintzlaff. E depois do contato do Motorsport Total com o Helmut Marko, o jornal Bild da Alemanha reportou que a denúncia veio após envio inapropriado de foto a uma funcionária. Ou seja, a gente não sabe exatamente qual era essa foto, mas claro que a primeira coisa que vem na cabeça que todo mundo vai pensar é que ele mandou uma foto indecente para a funcionária. É o que todo mundo vai pensar logo de cara. A mulher não ia acusar o Horner de alguma coisa se ele mandasse uma foto, uma selfie dele em frente à sede da Red Bull falando tenha um bom dia. Não seria isso. Então, o Horner teria mandado essa foto indecente para a funcionária. Se realmente for isso, porque até o momento nós não temos o grupo Red Bull falando se é isso, enfim, confirmando as coisas. Se realmente é isso, o Christian Horner está muito lascado. Inclusive, é dito nessas matérias em que ele foi convidado a se retirar amigavelmente para evitar qualquer problema, ou seja, reconhece o erro, sai da equipe, sai da chefia da equipe, se eu não me engano, o Horner tem uma participação ali em termos de ações na equipe Red Bull, mas ele sairia do comando da equipe para, beleza, ter a situação resolvida da forma mais, vamos dizer, branda possível, para não ter nenhuma complicação. A Red Bull está levando muito a sério, pelo que está sendo dito, contratou empresa terceirizada, advogados, etc., para ver tudo o que está acontecendo lá. E se realmente esse for o teor da conversa, o Christian Horner dificilmente vai ficar no cargo da Red Bull. Ele, por si só, de acordo com o que está sendo dito, nega todas as acusações. Ele fala que não é verdade e nega completamente cada uma das afirmações. Então esse é o cenário, a Fórmula 1 está vindo aí de bomba atrás de bomba. Andretti, depois Hamilton, agora vem o Christian Horner, está passando até batido outras coisas, como por exemplo, a questão das sprints que tiveram algumas mudanças importantes, eu vou falar disso num outro vídeo. Mas é bomba atrás de bomba e essa do Horner, muito ruim, muito ruim mesmo. A Andretti era ruim, mas ali a gente está falando de esporte, a gente está falando de negócios, nós não estamos falando de assédio. Essa agora do Horner realmente é bem pesada, caso, claro, devo repetir, o cara é inocente até que se prove, né? O contrário. Mas caso seja provado, o Horner dificilmente fica na chefia da Red Bull, o que pode desencadear uma série de consequências, né? Você pode ter a saída aí de nomes fortes, como o Verstappen, como o Real Multimarco, você pode ter até mesmo a fechada da divisão de Fórmula 1 da Red Bull, que já não é bem vista pelos novos chefões da marca. Desde que o dono morreu, os novos chefões não gostam muito da Fórmula 1, então o Christian Horner e o Real Multimarco é que conseguiriam manter esse projeto Red Bull na Fórmula 1. Se um dos dois saem ali, principalmente numa circunstância dessa, meu amigo, estamos falando de poder até mesmo acabar a Red Bull na Fórmula 1, estamos falando de algo sério, ok? De algo muito sério, que pode ter implicações gigantescas da marca na categoria, e o Christian Horner é um chefe de equipe ainda relativamente jovem, ele tem alguns anos pela frente ainda como chefe de equipe, então seria realmente uma abreviação gigantesca pra ele e pra equipe Red Bull. Mas é isso, vamos esperar mais informações desse caso, qual vai ser o veredito no final das contas. Eu sei que se ele for acusado e fatalmente sair da equipe, aí vão falar um monte, mas se ele for inocentado, mesmo que ele realmente seja inocente, as pessoas vão falar que foi tudo abafado e tal, né? Então eu sei que de uma forma ou de outra ele já tá queimado nas redes sociais. É isso, um grande abraço, valeu e falou!